A história da Farcas Volk Arquitetura começou em 1973, quando o meu país foi a Farcas Volk, ancorado pelo sucesso do projeto da Uzi Minas e então presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Seção Minas Gerais fundou o escritório. Em 1990 passei a dividir a direção do escritório com o meu pai, onde tivemos a oportunidade ao longo de 15 anos de desenvolver vários projetos em parceria. A parceria com o meu pai durou até 2005, o ano de seu falecimento, onde neste mesmo ano a Karina Farcas Volk e a arquiteta Mariana Rodrigues passaram a fazer parte da Farcas Volk Arquitetura. Em visita um grilho em 1995 passei a conhecer a plataforma BIM. Neste mesmo ano adquirimos o software Arquicad e desde então passamos a trabalhar com esse sistema. Em 2010, diante de novos desafios, reestruturamos os procedimentos internos e capacitamos a equipe para evoluirmos na utilização da tecnologia BIM. O resultado foi muito positivo. O desenho bidimensional cedeu lugar à construção virtual do edifício. Mesmo não sendo palpáveis, passaram a ser absolutamente reais em todas as suas complexidades e exigências. Projetar desta maneira significou obter ganhos decisivos como inovação, agilidade, produtividade e um controle de qualidade apurado. Em 2011, fomos convidados para o desenvolvimento de oito hotéis na região de Belo Horizonte. Um deles se tornou um grande desafio, que seria o retrofit do antigo e inacabado Hotel Beira Rio, no centro de Belo Horizonte. O projeto Retrofit mostrou-se uma opção extremamente interessante, principalmente porque permitiria executar, dentro de um curto prazo, um empreendimento hoteleiro de grande porte. Entre os principais fatores que levaram a decisão pelo retrofit, estava a possibilidade de se poder aproveitar um potencial construtivo muito superior ao permitido nos dias de hoje e a sua localização estratégica. O descongelamento do Hotel Beira Rio se tornou um grande desafio para toda a equipe, porque nesses anos, todos esses anos em que ele ficou parado, muitas coisas mudaram à sua volta. As leis, os parâmetros urbanísticos, as tecnologias, os desafios e, principalmente, a opinião pública. Pelo tipo de obra, a requalificação exigiria rever inúmeras irregularidades apresentadas já na época em que foi construído e amplificadas com as exigências dos novos parâmetros nas leis que regulamentam a construção civil. O sistema de prevenção e combate a incêndio foi um dos pontos mais críticos do projeto. Havia duas grandes áreas destinadas a auditórios no projeto original, porém, a edificação contava com apenas uma única escada e fora das normatizações vigentes. Para viabilizar, tecnicamente, os três pisos destinados a convenções na nova proposta, além de um elevador de emergência, sistemas de sprinkles, pressurização, hidrantes, forro anti-chamas, foram acrescentadas 11 novas unidades de passagem nos cinco primeiros pavimentos, totalizando 13 unidades de passagem ao final do projeto. Numericamente, o acréscimo representa mais de seis metros lineares de degraus. Assim como as escadas, o número e as dimensões dos elevadores propostos eram suficientes para o edifício com essas dimensões. Foram crescidos, então, ao novo edifício, além do elevador de emergência, mais quatro novos elevadores de alta performance, com um elevador hidráulico para acesso ao heliponto. Plataformas técnicas também foram utilizadas para tornar o edifício totalmente acessível. A partir do momento que a gente começou, na fase de executivo, a pensar essa solução construtiva aqui do trecho da piscina para cima, percebemos que a gente tinha um novo projeto daqui para cima devido à complexidade que tinha, tanto da parte arquitetônica quanto da parte estrutural. Então, foi desenvolvido todo esse trecho em BIM, não só aqui em cima como todo o restante do prédio, mas aqui em cima teve um caráter muito especial, em detrimento da complexidade que tinha o edifício nessa solução do heliponto. Então, tivemos estruturas a demolir bem complexas, a rampa que tinha existente foi demolida, depois teve um acréscimo todo em estrutura metálica, e toda essa solução foi possível de ser entendida pelos engenheiros pelo fato de ter sido feito em BIM. Então, eles não conseguiam visualizar a solução arquitetônica vendo só um corte ou só as plantas, até porque os níveis dos pisos eram bem variados. E a partir do momento que a gente recriou esse espaço em BIM, a gente tinha toda a documentação necessária, então a gente pôde passar vários portes no prédio e também as imagens em 3D, que nos deixou muito felizes de chegar na obra e ver que essas imagens estavam sendo utilizadas, e foi realmente um divisor de águas para que essa parte do edifício pudesse ser concluída com bastante concreteza e bastante solidez. Os marcantes cortes diagonais propostos para as novas fachadas fazem a transição entre os espaços abertos e fechados, respectivas áreas de lazer e restaurante, e equalizam a proporção indesejada do volume inicial, que se dividia em 3 blocos. O longo pescoço representado pelo irponto, o tronco do edifício e a base mais larga. Com a proporção já definida, a solução encontrada para as fachadas, baseou-se em um design limpo e contemporâneo, mas com linhas e traços bem marcados. A utilização do sistema de fachadas aeradas como principal material de revestimento externo se deu ao devido curto tempo para a execução da obra e, obviamente, a sua qualidade. A estratégia adotada, que teve como base a elaboração de frentes de trabalho bem estratificadas e independentes, possibilitou grande autonomia e maior fluidez na execução do projeto. Buscamos minimizar as devoluções durante a adaptação do edifício, com isso reduzindo os resíduos sólidos e a poluição sonora durante a obra. Para a aplicação da pele de vidro, os revestimentos de fachada, por segurança, foram retirados, porém, para poder resolver suas imperfeições, trabalhamos com o sistema de shoulder box. A opção pelo retrofit possibilitou evitar um enorme impacto ambiental. Dessa forma, caso o edifício fosse inteiramente demolido, seria necessário um enorme número de caminhões para o transporte desses resíduos, pouco recicláveis, no atual cenário. Em contrapartida, um número superior de caminhões seria necessário para transportar. O material seria utilizado na construção de um novo edifício, incluindo novos recursos que serão extraídos da natureza e cujo processo de fabricação levaria a outros impactos ambientais. Previsto para ser inaugurado no início de 2015, o hotel carregará bandeiras 4 e 5 estrelas, Golden Tulip e Royal Tulip, e contará com 403 apartamentos, 4 suítes presidenciais, uma suíte real, além de um spa e dois grandes restaurantes. Então, com foco no turismo e negócios, o hotel ainda contará com 100 convenções com 4.500 metros quadrados e um heliponte. Apostamos nos inúmeros recursos da tecnologia BIM, acreditamos que os hipermodelos serão um instrumento de leitura de projetos mais eficientes no canteiro de obras e apostamos também na utilização das tecnologias 4D e 5D. Entendemos que esses recursos se tornarão rotineiros em curto espaço de tempo na construção civil. Música Música